E aí pessoal, bem-vindos a mais um tutorial de origami. Neste vídeo vamos fazer uma pomba da paz igual a essas aqui. É um origami super, super fácil de se fazer. Tudo o que precisamos para ele é uma folha de papel quadrada, com o tamanho que preferir. Aqui eu usarei 20 por 20 centímetros. O primeiro passo é dobrar ele na diagonal desta forma. Em seguida nós vamos segurar nesta posição e dobrar ela ao meio assim. Agora, segurando esta ponta de cima da esquerda, nós vamos dobrar até embaixo, assim. Viramos o papel ao contrário e repetimos o mesmo da outra ponta. E marcamos bem. Agora, desta ponta aqui de cima, nós vamos dobrar até embaixo, assim. Marcamos bem. Dobramos de volta. Abrimos o papel. E empurramos esta ponta para dentro, usando as marcas de antes como referência, assim. E repetimos o mesmo no outro lado. Abrimos e dobramos para dentro como antes. Para o próximo passo, nós vamos segurar o papel nesta posição. E dobrar esta ponta aqui para a esquerda, mais ou menos neste tamanho, fazendo assim a cabeça da pomba. Nós abrimos aqui no meio e dobramos para dentro. Assim. Muito bem. Para fazer as asas, nós levantamos aqui embaixo, deste lado e agora do outro. O último detalhe é a cauda. Para fazer isso, nós vamos dobrar até aqui no meio, ou melhor, sobre esta parte do meio, desdobrar. E colocando o dedo aqui por dentro, nós vamos abrir esta ponta e achatar desta forma. Tendo isso pronto, tudo o que precisamos fazer é dobrar metade para cada lado, desta forma. E a pomba da paz está pronta. Como eu disse, é muito, muito fácil se fazer. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar um joinha aqui embaixo. Isso me ajuda demais com a avaliação e divulgação do vídeo do canal. E inscreva-se para acompanhar novos vídeos toda semana. Eu agradeço muito, muito, muito sua atenção. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.